Edição Brasileira Onde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Um hábito da saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Um hábito da saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Estava ouvindo as minhas coisas Começando no meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me impede a localização Aonde eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Um hábito da saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Um hábito da saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Um hábito da saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Versão brasileira Muitas divulgações Tem moral de Laura de Preta Você tá achando o que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor deu E volta pelo amor de Deus Roupinho nas teclas Se embora bebê Arruma as suas malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me descargar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas Que eu vim tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me descargar Não tô nem aí Deixa o povo falar Que a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Oh tricionado É love 10 meu irmão Bora roxar Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção era te ver sorrir Mas eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdinho Contra a ti me chama Mais um idiota que Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Ele levou um pedaço do meu coração E fica sem você É minha figurinha Quem completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Fica sem você É minha figurinha Quem completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção era te ver sorrir Mas eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdinho Contra a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Ele levou um pedaço do meu coração E fica sem você É minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia E fica sem você É minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria E fica milionário e perder tudo No outro dia E fica sem você É minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo No outro dia Vem! Digando violão A rocha é bem! Edição Brasileira Luquinhas Divulgações O Moral de Laura de Freitas Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico pouco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te ama Mas eu te amo Jalmites Gravações É o nome do sucesso, meu irmão Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico pouco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te ama Mas eu te amo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te ama Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre e te ama Mas eu te amo Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se for ver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou errou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou errou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão É já o mix gravação Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se for bem com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou errou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou errou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litão Ser feliz ao meu lado, vou viver na solidão Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si, um ponto final Às vezes o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Já percebeu que quando eu tô feliz é porque meu time venceu o motivo não é mais eu Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes o começo não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio Ai, bebe Você vai deixar a porta aberta para o nosso conto A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrando a gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amarrada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso conto A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amarrada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama E a gente faz amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amarrada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Já me desgravação, vem! Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A ponta é que você pensou Ela chegou vetendo pé Sabe como é Acho que não é Acho que não é Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Pra se amar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Pra se amar de amor Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você Deixou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Achou que não Tá aí A diferença De menina pra mulher Sabe como é Achou que não É Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Pra se amar de amor Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Pra se amar de amor Você tá aí Ela tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Pra se amar de amor Tá aí Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Achou que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Achou que não Tchau 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 Era pra ter sido só uma brincadeira Pega mas não se apega não Um jamás que nunca chama Destruir o riso ao coração Sentir ciúme não tava nos planos Tô só de pensar, nem querem mais nada Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a liga, juro tentei Não me apegar Mas eu me apeguei Eu me apaixonei Queimei a liga, juro tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca disse eu Já o Mix Gravações É o nome do sucesso, bebê Era pra ter sido só uma brincadeira A pegar mas não se apega não Um jamás que nunca chama Mas esse dia Mas esse dia avisou o coração Sentir ciúme não tava nos planos Tô só de pensar, nem querem mais nada Tô só de pensar, nem querem mais nada Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a liga, juro tentei Não me apegar Mas eu me apeguei Eu me apaixonei Queimei a liga, juro tentei Não me apegar Mas eu me apeguei Sua boca abissiei Ai, bebê Minha noite Restaurante de esquina Mesa doze Meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo Você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu naquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus Mas não deus Mas não deus Eu respiro fundo E eu respiro fundo Por você dar um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu Você bateu naquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Toda sua vida e me amou Toda sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deus Mas não deus Eu ia te dizer adeus